Ela é minha menina E eu sou o homem de Nutella E eu sou o amor todinha dela Eles estavam presos, mas as canções estavam furadas A Tropicália era uma espécie de ilha, uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe E o tropicalismo não existe mais como movimento Você precisa saber da margarina, da gasolina Isso parecia uma tovice, não é? Isso era uma puta malandragem Da gasolina Você precisa saber de mim Baby Numa ditadura, pensar é crime Quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os rastros do ar Qual é a cola que segura isso tudo? Viva a banda A felicidade do homem é uma felicidade guerreira E viva a rapaziada Aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? Portanto, para ele, eu gostaria que você explicasse o que é o tropicalismo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.